E aí pessoal, eu sou o Will, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sorvete natural, caseiro, de abacaxi. Não precisa de batedeira, meus amigos, e essa receita é feita com fruta mesmo, à mão, tá? Tudo por causa de um ingredientezinho que vai transformar essa massinha do nosso abacaxi em massa de sorvete. Então fica ligadinho comigo até no final do vídeo. Mas antes de começar, já peço você a se inscrever no canal e carrega o dedo e esse like pra poder divulgar o vídeo aí, combinado? Cheio de inflação, vem comigo pra receita. Pra começar a fazer sorvete de abacaxi, nós precisamos fazer uma base, né, de abacaxi. E aqui eu tenho um abacaxi inteiro, sem o talo, ralado, tá? É isso mesmo, ralado aqui, ó, tá vendo? Nessa parte mais grossinha do ralo, tá? Com o diferencial de sorvete é você sentir a fruta e ter aquele sabor intenso. Por isso que eu ralo pra poder ficar desse jeitinho aqui, ó. Olha só que lindo que fica, ó. Vendo não, né? Fica esse pedaço, ó, tá feio, pra falar a verdade. Mas já vai ficar bonita. Vou colocar na minha panela aqui, já tá no fogo. Sempre uso essa panela de alumínio batido porque ela é mais grossinha. Então pra fazer esse tipo de base, de doce, ela é excelente. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Foi ralado o abacaxi já dentro daquele potinho. Então o suco do abacaxi, ó, fica aqui, tá vendo, ó? Olha o tanto de suco de abacaxi que tem. Então não se perde nada. Esse suco vai passar sabor pro nosso sorvete. E agora vou colocar, ó, açúcar. Porque nós vamos fazer o princípio de uma calda pra extrair o máximo de sabor possível do abacaxi, tá? Vou deixar esse trem aqui, ó, ferver. E consequentemente ele vai dar uma leve reduzida, tá bom? Olha aqui, ó. A água secou praticamente quase que tudo, né? O suco, né? Então aqui tá com sabor muito concentrado. Se você deixar mais ainda aqui no fogo, esse açucazinho aqui, ó, que ficou no fundo, ele vai derreter, vai virar um caramelo e vai passar uma cor amarelinha e o sabor também caramelado pro sorvete. Porém não é o que eu quero. Então a partir desse momento aqui, ó, com a água toda reduzida, só o açúcar ali no fundo, ó, eu vou adicionar leite condensado, tá? E junto desse leite condensado eu vou adicionar creme de leite. E o ponto pra se retirar é esse aqui, ó. Olha só, ele tá bem cremosinho, não tá no ponto de brigadeiro, tá cremoso, olha, tá vendo, ó? Ele pegou uma consistência bem cremosa. Então o que nós vamos fazer aqui agora é desligar o fogo e levar imediatamente para uma vasilha, tá? E assim como aquela receita do sorvete de maracujá, que se por alguma coisa você ainda não viu, clica aqui no card e vou deixar também o link na descrição do vídeo. Eu levo ele pra geladeira, tá? Essa base aqui, ela tem que ficar bem gelada pra gente poder ir pro próximo processo, combinado? Olha só, nossa base de abacaxi já gelou. E eu quero mostrar pra vocês aqui a textura desse trem aqui, ó. Vem cá comigo, chega até pertinho aqui, ó, pra você ver como é que ele ficou. Do jeito que ele tá aqui, ó, já dá um belo doce pra comer com colher. Hum, que delícia. Ou pra rechear um bolo, não sei. Use a criatividade sem usar isso aqui pra quê? E pra poder dar textura nesse sorvete, pessoal, a partir de agora, eu vou usar um ingrediente que eu sempre gostei de usar nas minhas receitas em geral, que é a nata. Porém, você pode substituir a nata por creme de leite fresco, aquele do vidrinho que vende lá na parte gelada do supermercado. Você pode usar esses novos creme de leite UHT de 35% de gordura, que é o mesmo percentual de gordura do creme de leite fresco também, pra poder fazer ele, esse você já vai achar lá na gôndola, onde que vai ter massa de bolo, pô, tem o fermento e bó, geralmente é lá onde que eu encontro. E você também pode usar aquele creme que bate chantilly, que é parecido com essa caixa aqui, ó, mais quadradinho, mais barato. Porém, ele é de origem vegetal, vai deixar um pouquinho mais govo do seu sorvete. Nessa receita eu vou usar a famosa nata do Will. E aqui tá a nossa nata. E essa nata, ela é tão simples pra bater, que não precisa de batendeiro, como eu disse, né? Ela, na mão aqui, ó, eu consigo fazer ela chegar no ponto de chantilly, tá? É só bater. E olha aqui, meus amigos, menos de um minuto. Olha só, menos de um minuto, olha. Em tempo real aí pra você, só acelerei o vídeo, olha só. Ponto de pico, consistência de chantilly. Tá vendo que coisa mais perfeita? E se você continuar batendo aqui, ó, mais e mais, ele vai ficar mais duro, mais consistente. E aí, se bater muito, ele vira manteiga, né? A manteiga, ela é obtida através desse processo de bater a nata. Então agora, nós vamos pegar a nossa base, tá? A nossa base aqui de abacaxi. Vou acrescentar aqui, pode acrescentar tudo de uma vez, tá? E vou incorporar na nata, tá? Olha só, pode ser com o próprio fuê, com uma colher, o que você tiver aí. E olha a consistência que ficou essa base aqui, ó. Se você quiser, você consegue até render mais. Você pode colocar mais uma nata, ou colocar um creme de leite batido em chantilly, que também, ó, rende ainda mais. Isso aí fica ao seu critério, tá? Olha só a textura da massa desse sorvete. Olha os pedacinhos de abacaxi. Meu Deus do céu, o cheiro de abacaxi que tá aqui em casa, vocês não fazem ideia, tá? Vou pegar agora o pote de sorvete e chuchar a minha massa aqui dentro. E tá pronto a nossa base de sorvete, tá? Eu vou sempre te dar essas batidinhas aqui pra ficar com essas marquinhas aqui. Eu acho que fica bem bacana. Ó, vou levar agora esse meu sorvete lá pro congelador, pra ele, claro, pegar a textura de sorvete e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha só que coisa linda. Essa delícia de sorvete de abacaxi. E é claro, vou deixar aqui, ó, de quebra, a minha sujetão de sorvete de maracujá, já que eu fiz naturalmente e parecido com essa de abacaxi aqui, porém em processo diferente, tá? Clica aqui, corre lá pra assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!